Música Hoje, pela parte da manhã, nós tivemos a importante reunião do Conselho de Desenvolvimento Agropecuário, juntamente com a Comissão de Defesa Civil, onde foi tratado especialmente assuntos com a questão da estiagem do município de Julio Castilhos. E hoje, praticamente apresentou indicadores e percentuais suficientes para que o governo municipal, através desse laudo técnico, já determinasse a decretação da situação de emergência do município de Julio Castilhos. Mais uma vez, nós fizemos isso em 2005, no início do nosso governo, e agora se repete uma estiagem, talvez muito mais forte, que assola, que prejudica, principalmente a agricultura familiar, o pequeno produtor, está muito mais afetado. Uma hora, pela quebra quase que 100% do milho, com a quebra substancial do leite, também um pouco de feijão, mas, sobretudo, trazendo prejuízo, inclusive, em abastecimento d'água. E, no conjunto todo, é importante colocar que isso dá um somatório hoje, de perda real mesmo, praticamente de 82 milhões na produção agrícola no município de Julio Castilhos. Então, por isso que nós estamos hoje decretando a situação de emergência no município de Julio Castilhos. Perfeitamente, boa pergunta. Ontem mesmo, nós estávamos reunidos no assentamento Alvorada, às 14 horas, e tratamos desse assunto por hora. Até ontem, hoje, ainda não há necessidade, mas estamos já trabalhando com essa possibilidade. Se isso for realmente necessário, nós temos que ocupar algumas caixas d'água, adquirir mais algumas caixas d'água e fazer o transporte de forma com um caro tanque maior, que a água seja realmente transportada e depositada nessa caixa d'água adequada para o consumo humano. O município possui caro tanque? O município não possui caro tanque adequado para isso, precisamos contratar um caro tanque para isso. E, com certeza, com a situação de emergência, isso nos possibilita fazer algumas outras ações de políticas públicas de emergência face à decretação da situação de emergência. Então, embora seja um ano eleitoral, com o decreto da situação de emergência, nós poderemos fazer algumas ações um pouquinho adiante daquilo que é normal, que é legal. Eu deixo para a comunidade castilhense uma certa preocupação do governo municipal, através do abastecimento d'água, que limite o abastecimento, que procure fazer menos lavagem, até iremos comunicar aos estabelecimentos comerciais, principalmente aqueles que atuam na atividade dos postos de gasolina, para que evite fazer aquelas lavagens pressas, que consomem menos água, e com isso dando alguma maior tranquilidade para a normalidade do abastecimento de julho castilha. Sabe como é que é? Quando há excesso exagero do consumo d'água no setor, poderá prejudicar o todo. Nós precisamos trabalhar em cima disso. Temos 12 postos artesianos que abastecem a Corsã, mas também houve uma queda significativa de produção, quase 40%. Precisamos estar atentos a isso. O governo municipal está contribuindo com isso e precisamos ter clareza da importância que é da economicidade da água por hora no município de Julho Castilha. Por hora não, acho que até a Corsã nos tranquiliza um pouco. Mas como nós temos previsões de chuva não significativa, não rápida, ou nos próximos dias, nós precisamos isso sim construir, uma precaução bem maior do que se fosse dentro de uma normalidade. Então, por isso que nós estamos alertando e contribuindo e tentando passar para a opinião pública e principalmente para aqueles estabelecimentos que consomem muito mais água, para que realmente eles possam fazer a economia, trazendo benefício para toda a população castilhense.